Depois de ver esse vídeo, você nunca mais vai comprar cream cheese. É isso mesmo, então já curte e salva essa receita pra você não esquecer. E você vai pegar 2 litros de leite e colocar em uma panela e levar ao fogo alto, tá? Você pode utilizar o leite de caixinha normal, mas eu recomendo você utilizar o de saquinho, se você conseguir encontrar. Isso vai interferir na textura e vai deixar ele bem mais cremoso. Mas pode usar o de caixinha. São 2 litros e depois que ele ferveu, você vai adicionar entre 50 e 60 ml de vinagre de álcool. Pode utilizar outro tipo de vinagre que você tiver, ou até mesmo o limão, se você não gostar muito do sabor do vinagre. Porque aí ele vai talhar e você vai separar essa massa que fica e vai reservar desse soro uns 50 ml. Agora, se você não quiser desperdiçar todo o restante desse soro, você pode guardar por alguns dias na geladeira e usar pra fazer massa de bolo ou até mesmo batido com frutas como eu faço. Agora é só levar aquela massa para o liquidificador com os 50 ml que a gente separou, adicionar uma colherzinha de sal e 200 gramas de creme de leite, que é equivalente a uma caixinha. Bater por 5 minutos e levar na geladeira por algumas horas que você vai ter o melhor cream cheese que você já provou na sua vida.